Catinga Catinga Salam rapat pertemuan reundi Saya dengarku Karena saya sayangku Tapi kau kok bikin saya marah Semua juga pemain Kalau ku bilang ku mantan pemain Eu também sou um paladino Eu me lembro, eu acredito em Jembatas Meras, Teluk, Yoteva Não sei até o coronavírus, eu falo que eu morro Não sei até o coronavírus, eu falo que eu morro Se acertava...